Olá amigo da Rádio Sociedade e TV Mundo, estamos aqui com o Coronel Janilson com o evento hoje aqui em Feira de Santana no 35BI muitas autoridades, inclusive o prefeito Cobé Matins e que festa maravilhosa e por satisfação também para todo o povo da Operação Boina da turma de 1988 Inicialmente agradeço ao meu amigo Edson e todos os nossos ouvintes Eu não conhecia a Feira de Santana Então eu cheguei aqui e tive uma surpresa positiva, muito agradável em relação a parte da estrutura da cidade e principalmente a recepção do nosso morador de Feira de Santana da nossa sociedade de Feira de Santana Então eu posso te falar que eu fui muito feliz Em relação ao nosso sentinela do sertão Então eu dei continuidade, estou dando continuidade ao nosso antigo comandante e apenas mudei a personalidade, coloquei a minha personalidade no batalhão, apenas eu Uma evolução praticamente É, é uma evolução, não deixa de ser uma evolução porque cada comandante tem a sua personalidade E dentro do nosso plano estratégico, um dos objetivos é o que? Fazer essa interação com a sociedade de diferença Esse trabalho que o senhor faz aqui no quartel com relação também às crianças Pode ser maravilhoso aqui para o 35BI Sim, como o slogan do nosso exército é o braço forte e a mão amiga Então dentro da mão amiga, você trazermos essas crianças que são crianças carentes aqui de Feira de Santana que moram em torno do batalhão São crianças que são de abrigos municipais Então nós estamos dando oportunidade para elas Então é um trabalho muito gratificante Não apenas para o batalhão, mas também para a sociedade de diferença Que é ela que nos ajuda, sem ela esse projeto não seria possível A revista Então assim, esse trabalho junto com a sociedade O que eu acho que é mais importante É você conseguir trazer a sociedade para o batalhão Esse apoio mútuo Porque eu vejo que o sentinela do sertão é uma ferramenta da sociedade E a revista é justamente a consolidação de um objetivo estratégico nosso Que foi o aniversário de 50 anos que nós completamos Que teve a formatura no ano passado E agora é a consolidação Então é um legado que nós estamos deixando Que a gestão atual está deixando para o nosso sentinela do sertão Que é essa revista de 50 anos Estamos conversando com o Tenente Coronel Comandante aqui do 35BI aqui de Feira de Santana Janilson Campos Teixeira O que deu mais impacto na revista e o senhor ficou mais feliz É o que eu fiquei mais feliz Foram os colaboradores A quantidade de pessoas da cidade Que nos apoiaram e nos ajudaram Na confecção dessa revista Então isso foi assim Eu vou te falar que foi o mais gratificante Saber que a sociedade está com a gente Um grande abraço TV Mundo, Rádio Sociedade, do Edson E de todos também Da Operação Urbana da Turma de 88 Meu amigo Edson Um grande abraço E todos os companheiros Todos os eternos sentinelas do sertão O bigodinho, né? O bigodinho Todos os eternos sentinelas de 88 Estamos juntos Edson Silva para a TV Mundo Olá amigo da Rádio Sociedade TV Mundo E todos os eternos sentinelas do sertão